Não achei o capacete aqui no caminho, não sei se o aves perdeu ou deixou em algum lugar. Daí eu não posso descer lá, deitar os caras lá, os cabeção lá, os cacipizão. Se eles não tivessem aí era de boa. Mas como eles estão aí, não dá de eu ratear, né? Vamos ficar lá fora, infligiu uma norma deles, uma norma deles aí, eles meio bloquearam de carregar aí, aí sim. Aí lascou, eu tô indo pra fazer uma entrega em açaí, lá em açaí de novo e uma na Nome, Maringá. Terminado de carregar aqui, vou carregar pra casa aí. Começou o fim de semana, né? Hashtag Paz. Começar as cachaçadas de novo. Ah, tu, eu tenho que parar de beber, tô bebendo demais. Tu é louco, cara. Barriguinho já tá crescendo de cerveja. É, é, é. Tomara que não demore muito. Descargar. Senão... Lascou, né? Ó. Ontem. O Laci tá... O Laci tá lá na... Tá lá no março. Chegou ontem, sei lá. Ele tem que ir pra casa pra tomar umas cachaças com ele, né? Como é que o cara não vai tomar uma gelada com o amigo do cara que vem lá da Rondônia, né? Não tem como, né? Vai falar na Rondônia, um abração aí pra toda a galera lá da Rondônia, lá do Mato Grosso lá. Que me acompanha aí. Nós aí, temos junto. Tchau. Libera aí o... Olha o Felipe. Olha o Felipe, ó. É, fala. Vamos dar uma volta de escanhar com o Macy? Não deu nem... Não deu nem te ver aí, Macy. Hã? Não deu nem te enxergar aí. Nossa. Aí, agora dá. Vontade. Deixa eu meter um pouquinho o volume aqui. Se não, dá um direito só aturar isso. Aí, ó. Isso aqui é um sonho de consumo, né? Um troço desse aqui daqui pra Rondônia falta chão, não falta nesse? Falta muito, né? Falta, né? Nossa, tu é doido. 2.700 quilômetros é pouco. É pouco pra andar, moço. Um carro desse aqui, olha. Você tá doida. Nós vamos anunciar de se engatar lá que ele vai... Ele vai carregar só amanhã. Daí eu dei a ideia dele de se engatar e voltar, né? Pra ele fazer uma folia com nós. Daí amanhã, né? É, daí amanhã, antes do meio-dia, ele vai pra lá, engata e vai embora, daí. Pelo menos curtir a cesta aqui. Tomar uma geladinha. Cestou, né? Cestou, né? Cestou com S de... Com S de cerveja, que nem eu falei antes. Ai, ai, ai. Agora um tranca-ruz, já ia. Vai entrar onde, doido? Vai dar frente. Deixa eu ver se assustou ele. Ó. Vamos lá dormindo. Se assustou, moço. Libera. Libera a canhota. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, jovem. Ei, jovem. Eu vou embora com esse caminhão. Cê tá doido. Isso é doido. É massa, né? É massa, né? Deixa o papo na hora, né? É massinha, né? Tchau. Nossa Senhora. Cara, a gente arrepiar o coração. Meu Deus. Olha aí. Duas. Aí, ó. Encostamos no Seasa, e ó. Não dá pra dizer, mas foi eu. Dá pra dizer que foi eu, né? Porque deixei o cavalo torto da carreta. Mas tá bom. Pra quem nunca dirigiu uma carreta na vida. Tá bom demais. Passa aí. Pra quem nunca encostou uma carreta no boxe, tá bom não, Lúcio? Corretinho, né? É, né? Tu é doido. Pode desencatar agora. Abriu a porta aí toda. Tem que levar a porta de alinhada, porque não passou a filha. E vou acabar com o meu estacionamento agora. Tá bom demais, pra ser verdade, né? Aí, vamos ver se demos conta agora. Tá. Não é fácil. O cara que nunca olha. Ainda mais encostar no boxe assim. O cara vai encostar de novo, o cara certinho. Tá, não, tu. Acabou com a minha manobra. Deixa eu abrir. O cara desse aqui é um sonho. Cê tá doido. Ré pra trás? Ré pra trás? Ré pra trás? Ré pra trás? Aí, ó Agora ficou mais retinha, quase Cê tá doido, moço Tô virado num carreteiro, jovem Agora ficou mais retinha Agora só falta a carteira da carreta Pra pegar um bichão desse Tu é doido Aí, ó, já temos carro Agora é só dali pra casa Né, Laci? Vamos dali agora? Tá mais gelado no frio? Vamos, né? Quem não sabe isso, né? Aí, ó, careta o carro, meu Deus Eu vou contigo pra Rondônia Posso? Posso contigo? Cê tá doido, moço Vambora agora Dá mais uma guardinha Descanhando, aí Nossa, que sonho, cara Tem um dia ainda vou pegar uma dessa Pra desistir, se Deus quiser Cê tá doido, moço Cê tá doido, moço Fordinho Fordinho ficou parecendo um troller Perto agora Cê tá maluco, moço Tô com medo de bater Que não encostou bem Cê tá doido, moço? Ó Carradão, carradão de tijolo Dá o talento no Fordinho hoje Ó, já, 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 meu Ó, já, irmão O já, irmão, tá feliz Pediu as contas Primeiro cara que eu vejo Que fica feliz por pedir as contas De serviço Cê tá doido, moço Sabado e nóis, tá Online